Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Amor, Imbatível Amor. Um livro escrito por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos no capítulo 33, no qual Joana de Ângeles nos fala sobre massificação. Pois é, a gente faz parte dessa massa, né? Então, é muito importante a gente saber do que se trata. E ela fala o seguinte... Ao tempo em que as informações se multiplicam, oferecendo conhecimento de muitas ocorrências simultaneamente, aquelas que têm primazia nos veículos de comunicação, tragédias, excentricidades, violências e crimes, sexo em desvario, ameaças de morte e de guerra, deixam o indivíduo inseguro, porque não dispõe de tempo para digerir e bem absorver as notícias, selecionando-as. Abate-se com facilidade ou excita-se, armando-se emocionalmente para os enfrentamentos. Só um minuto que eu vou colocar o cabo aqui para poder dar energia para o computador. E aí, ela continua falando o seguinte... Ocorre-lhe o fenômeno de ruptura da homeostase ou do equilíbrio, que o perturba física e psiquicamente, deixando-se arrastar pelo volume massifica-se e perde o contato com a própria identidade, passando a ser apenas mais um no grupo no qual se movimenta. Trabalho, recreios, estudos, em quaisquer atividades, submetendo-se ao estabelecido, ao gosto geral, à vontade alheia, às necessidades que os organizadores definem, sem o consultarem anteriormente. Os seus passam a ser os prazeres que outrem lhe concede, exigindo que se sinta bem e se divirta, porquanto esse é o convencionado. Membro que é do conjunto, as suas são as opções gerais. A massificação deságua na desumanização, reconduzindo-se ao anterior estágio dos impulsos e instintos básicos, que eram próprios para a selva antiga e agora se apresentam como necessários na moderna, que é construída de pedras, cimento e ferro. Nela não há liberdade plena nem harmonia gratificante, porquanto é artificial, ruidosa, agressiva, propondo contínuo e exaustivo estado de alerta contra os seus métodos e membros igualmente violentos. A massa humana, como ser grupal, é destituída de alma, de sensibilidade. Em sua marcha voluptuosa, avassala, deixando escombros físicos e psicológicos por onde passa, porque os seus membros perderam a capacidade de ser indivíduos, estouram a qualquer voz de comando, arrastados pelos que os sediciam e assim agem, para não ficarem esmagados. Os seus tornam-se os interesses coletivos e tudo é programado, extinguindo o homem à espontaneidade, que lhe expressa a individualidade no nível psicológico e de consciência no qual se encontra. O ser animal necessita do grupo, conduzido pelo instinto gregário que o protege dos inimigos naturais e dá-lhe vida, estímulos, facultando-lhe intercâmbios. O homem, porém, não prescinde da própria intimidade, dos espaços que ocupa e lhe são fundamentais. Experimentar mergulhos no self, fruir momentos de solidão, sem buscar isolar-se, são-lhe atitudes saudáveis, renovadoras, que lhe concedem beleza interior, para contrabalancear os choques desgastantes da luta pela vida. A busca de realização é sempre pessoal e a meta é igualmente particular, correspondente ao estágio de evolução de cada qual. Não obstante haja similitudes entre as aspirações de criaturas diferentes, os valores anelados possuem características e significados muito especiais, nunca se misturando em uma generalidade comum. O ser humano é um universo com as suas próprias leis e constituição, embora em harmonia com todos os demais, formando imensa família. Massificado perde a capacidade, ou lhe é impedida de expressar-se, de anelar e viver, conforme o seu paradigma de aspiração e progresso, pois que, do contrário, é expulso do grupo onde não mais tem acesso, marginalizado, deprime-se, aflige-se. Cabe-lhe, porém, amadurecer reflexões para viver no grupo sem pertencer-lhe, para estar em sociedade sem perder a sua identidade, para encontrar-se neste momento com os demais, porém, não se permitir os arrastamentos insensatos e compulsivos da massificação. Como lhe é necessário viver em grupo, é-lhe imprescindível ser ele próprio. Sua individualidade deve ser respeitada e mantida, a fim de que experiencie os acontecimentos conforme o seu estado emocional, orgânico e intelectual. O ser humano detém possibilidades inesgotáveis, que se multiplicam por si mesmas. Quanto mais as desenvolve, tanto mais se apresentam, aguardando ocasião de expandir-se. A aquisição da consciência de si, porém, é resultado de um esforço individual concentrado, que a massificação dificulta, porquanto, no conjunto, basta seguir-se o volume no qual se está mergulhado. Quando defrontado com si profundo, o indivíduo opta por controlar e bem direcionar a máquina orgânica, ao invés de ser conduzido pelos instintos prevalecentes. Esse empenho racional converte-se de imediato em desafio que o engrandece, oferecendo-lhe significado existencial, por cujo termo lutará condenudo. A massificação permite a liberação negativa perturbadora dos conflitos do homem, que somado aos dois demais, torna-se um transtorno desenfreado que mais inquieta, na razão direta em que se exterioriza. Tornando-se difícil a identificação da pessoa conflitiva em razão do grupo que a absorve, o paciente sente-se à vontade para expandir a sua mazela, mascarando-se e parecendo estar em outra realidade. Ao escamoteá-lo, porém, mais lhe aprofunda as tenazes nos alicerces do inconsciente, aturdindo-se e infelicitando-se. A massa absorve, devora as expressões individuais e consolida as paixões perversas. A diluição terapêutica do conflito certamente obedece à sua exteriorização conscientizada, anulando-lhe a causalidade e preenchendo o seu espaço com formulações amadurecidas e realizações compensadoras. Tal resolução e a ação dinâmica exigem humildade, reconhecendo-se o ser frágil e necessitado, por fim, encorajando-se para o cometimento libertador, vivendo-se uma atitude globalizadora inevitável. Pode-se, no entanto, evitar a massificação, preservando-se a individualidade, sendo autêntico consigo mesmo, enfrentando as imposições do ego e harmonizando-as com o self. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.